Já é essa aí? Muito bem, agora, escola Carlos Vereissati, tá ali, olha aí, uma aplaudida. Diretora Vanessa Mônica, é uma escola, a Carlos Vereissati, ela é da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Sobral e está situada à margem esquerda da BR-222 na Avenida Senador Fernando Estávora, no bairro Ciaçabóia. Mas cadê os aplausos? Vamos economizar aplausos ou não, gente. Isso é importante. Além do desfile da escola em si, da toda escola, da diretoria, professores, coordenadores, a gente vê o entusiasmo de cada um. Não sei se é porque o secretário está aqui, mas eu sei que todo mundo é entusiasmado. Parabéns, escola Carlos Vereissati, pelo trabalho bonito que é feito diariamente com alunado da escola pública do município de Sobral. É outra, continua a escola agora, escola Hermínio de Moraes, é de ensino fundamental, uma escola que acolhe, ama e realiza. Essa escola de ensino fundamental, que antes era considerada núcleo educacional José Hermínio de Moraes, mais conhecido como... É jovem, né? Muito bem. Ela foi inaugurada no dia 15 de julho de mil... Quando foi esse ano aqui, não pode ser a fundação não. Então vamos lá, vamos aplaudir, gente, a escola de ensino fundamental Hermínio de Moraes. Parabéns, diretores, fundadores dessa escola. Agora, 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 é a escola Hermínio Sendim, educando e construindo cidadania. Muito bem, a escola Hermínio Sendim foi fundada no dia 21 de janeiro de 2000. Tem 23 anos, é nova essa escola. Gestão do prefeito Ciri Gomes. Muito bem, a escola atende crianças dos bairros da Vila União, Alto do Cristo, Domingos Olímpio, Junco, Nova Caissara e Padre Viapina, oferecendo ensino fundamental com turmas de primeiro ao quinto ano. Atualmente, é uma escola de respeito e merece os aplausos de todos nós. Escola Hermínio Sendim. Parabéns, professores, diretores, coordenadores e todo o núcleo gestor dessa escola. Muito bem. Agora está vindo aí já. Pode estar anunciando. Já é outra aí. De Norato Mais Ramos agora. Muito bem. Olha aí, vamos aplaudir a escola de Norato Mais Ramos. Está chegando aí com aplausos. Rapaz, que beleza. Vem ali bem organizada, bonita. Diretores ali, os professores, os coordenadores, conduzindo muito bem os seus alunos. É uma escola de Norato Mais Ramos, situada na rua Contoremos, no bairro Centro. Foi inaugurada no dia 13 de janeiro de 2000. Tem também 23 anos. Muito nova a escola atualmente. Está sob a direção de Márcia Maria de Souza. e atende um público fundamental, do Instituto Fundamental, de 1 a 5ª turma. Parabéns, escola. Não tem mais aqui, velho. Olha aí, eu vou bater na foto ali da Juliana, velho. Essa foto aí a Juliana vai vir no ano 2075. Muito bem, mais aplausos para esses jovens que sempre trabalham e respeitam e comemoram juntamente com todos nós a Semana da Independência no Brasil. Isso é uma forma de ensinar também. Quando a escola resolve desfilar, quando a escola resolve pegar seu alunado, todo o seu corpo diretivo para desfilar, aí já é outra escola? Mostra a importância que tem o ensino. Muito bem, está vindo agora a escola Antônio Mendes Carneiro, Ensino Fundamental, diretora Gina Maria Ribeiro. Cadê a Gina, Gina, diretora? Está vindo por ali a escola Antônio Mendes Carneiro de Ensino Fundamental que fica ali na Avenida José Euclides Ferreira Gomes. Atende primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental com matrícula de 429 alunos nos turnos Matutino e Vespertino. Vamos aplaudir a escola Antônio Mendes Carneiro de Ensino Fundamental. É importante atualmente, é o seu núcleo gestor, composto pela diretora Gina Maria Ribeiro Parente, Tei Ferreira, coordenadoras pedagógica, Sandra Tércia Parente, Jardim Fernandes, Viviane Fernandes dos Anjos e a secretária escolar, Rosana Maria Parente Lima. Muito bem, agora outra escola é a escola Mocinha Rodrigues, a diretora é a Fabiana Torquato Braga. Está sendo rapidinho hoje. Em nove horas todo mundo está em casa já fazendo feijão com arroz, né? Muito bem, escola Mocinha Rodrigues de Ensino Fundamental Educação Infantil em EJA. É um estabelecimento de ensino público municipal que fica na rua Evangelina Saboia, em Sobral, pertencente ao qual faz parte do anexo José Vicente Ferreira Gomes, localizado no distrito de Boqueirão. Vamos aplaudir a escola Mocinha Rodrigues. Essa escola tem dez? Muito bem, né? Olha aqui, vamos aplaudir. É importante, é um apoio que a gente está dando a esses alunos, a esses professores, diretores, incentivando também o próprio secretário da educação que lutam muito para que a educação de Sobral continue no topo da educação do país. Já chegando, o país está demais, não está? Muito bem, essa ainda está passando. Vamos lá. É ainda agora a escola Padre Palhano. Escola Padre Palhano. Rapaz, que maravilha. Conselho de Paz, escola Padre Palhano, endereço rua Padre Edson. Bom, é, muito bem. Escola Padre Palhano, a diretora Jaqueline Ávila Mesquita. Diretora Jaqueline Ávila Mesquita. Parabéns a todos vocês, professores, diretores, coordenadores, pedagógicos. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem diariamente. Já tem outra? Beleza. Agora está chegando ali a escola José da Mata e Silva de Ensino Fundamental. Diretora Jaqueline Ávila Mesquita. E atende o primeiro quinto ano do Ensino Fundamental com matrícula de alunos dos turnos Matutino e Sérgio Bertino. Aplausos para essa escola José da Mata e Silva. Olha que beleza, rapaz. Vamos lá. Vocês querem atualmente, tem seu novo gestor. Está composto pela diretora Jaílma Dias, coordenadoras, pedagógicas, Flávia Parente, Mara Ellen, Camila Silva. E pela secretária escolar, Elisabeth Duarte. É uma instituição de ensino importantíssimo de Sobral. Foi dois papéis, vamos ver aí. É a mesma. Jaílma Dias, olha aí, rapidinho, gente. Que beleza, olha. Está passando já. É a escola Tenonas Polini. Escola... Ih, rapaz, a vibração aí, ó, vai. Que beleza. Vamos aplaudir a vibração dessa criançada. Olha aí, que maravilha. A escola Tenonas Polini de Ensino Fundamental e Educação Infantil, criada em 22 de julho de 1999, tem 24 anos. Situada a rua Prefeito Jerônimo Oprado, em Sobral. Muito bem, parabéns, professores, diretores, coordenadores, pedagógicos. Que maravilha, né? Muito bem. Esse é o régio, está ativando, não é o régio, não é a prazer não, né? Muito bem, outra escola. Escola Caíque Raimundo Pimentel Gomes. Escola Raimundo Pimentel Gomes. Vamos aplaudir também essa escola, que tem como diretora Tatiana de Araújo Matos. A escola Raimundo Pimentel Gomes, inaugurada em 1995, tem 28 anos. Está localizada no alto da expectativa, atende 1.070 alunos do Ensino Fundamental. E tendo o seu corpo docente, 27 professores efetivos. E como gestora, a professora Tatiana Matos, que conta com o apoio da vice-diretora Cristiane Nogueira e coordenadoras pedagógicas. As escolas Raimundo Pimentel Gomes, o Caíque. Beleza, velho. Muito bem. Palmas, aplausos para essa escola bonita, bem organizada, bem dirigida. Todos os professores, diretores e coordenadores também já estão aqui. Muito bem. É bonito, né, Herbert? Outra escola. Agora é um programa. Agora é um programa, viu? Termina sendo uma escola, porque é uma comunidade. São alunos da AABB Comunidades. A coordenadora é Camilis Tayani. Rapaz, olha o nome bonito, viu? Camilie aqui, eu vou fazer uma semana testando aqui. É um programa de integração AABB Comunidade. Consiste em uma proposta socioeducativa desenvolvida nas AABBs. Que integra família, escola e comunidade em convênio entre a Fundação Banco do Brasil e a Prefeitura Municipal de Sobral. Parabéns, programa AABB Comunidade, pelo trabalho que desenvolve diariamente em nossa cidade e para esse alunado. Outra escola agora, Letinha Castelo. Escola Letinha Castelo também passando, rapaz. Hoje está bom, porque está rápido, viu? Não sei se o mestre de manhã aguenta com a garganta aqui. Mas vai dar certo. Muito bem, escola Letinha Castelo, diretora Antônia Evaldina. Diretora Antônia Evaldina. É uma escola, Letinha Castelo, que fica na Johnny Sanford, em Sobral. Parabéns ao núcleo gestor dessa escola que encontra-se assim composto. Diretora Antônia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim. Secretária Maria Assunção Araújo Carneiro. Coordenadores, Saldir Queiroz, Jorge Gonçalves Camelo, Dilene Alves Pereira Carneiro. Parabéns, escola Letinha Castelo. Muito bem, já tem outra ali. Olha aí, rapaz, que maravilha. Escola bonita, comemorando a nossa independência. Chegando agora, a escola Trajano de Medeiros, de ensino fundamental, diretora Cátima Maria. Diretora Cátima Maria. Muito bem, escola Trajano de Medeiros foi inaugurada em 7 de agosto de 1965. Tem 58 anos de existência, de educação, de ensinamento, de alegria. Essa escola conta hoje com o núcleo gestor composto por uma diretora, a professora Cátima Maria Arruda Dumont e três coordenadores, pedagógicos, vice-diretora. Enfim, são muitos organizadores que estão presentes aí. E aí eu fico aí na onda, no meio do mundo. Muito bem. Escola Trajano de Medeiros, parceiro, seu desfile. Merece os aplausos. Já tem outra aí? Vamos aplaudir, gente. Olha aí. Só que a aplaude aqui é o doutor Herbert, nosso professor secretário. Simão e Machado também. Chegando ali, está vindo. Está vindo. Muito bem. Essa aqui agora é a escola José Parente Prado. José Parente Prado é o prefeito de Sobral. Nos anos 70 e 80, a escola José Parente Prado está localizada na rua Santa Marta, no bairro do Somarém Sobral. É mantida pela prefeitura de Sobral, administrada pela Secretaria da Educação. Muito bem. É uma escola que tem seu núcleo gestor, formado por diretor, dois coordenadores, uma secretária, orientadora educacional. Seu corpo docente é composto por 54 professores, sendo como diretor Stauber Amarante Vieira. Professor Stauber, um abraço. Bom dia. Parabéns pela sua escola, pelo trabalho que você exerce diariamente nessa escola José Parente Prado. Continua. Vamos lá. Aí continua ainda a escola. Mais uma vez nossos agradecimentos às pessoas que estão aqui prestigiando as escolas que desfilam, que comemoram a independência do Brasil. Pois é, e agora? Pergunte a alguém aí, tá? Como é o nome ali? Pergunte aí. Muito bem. Então, cadê a escola? É, essa é a escola Maria Dorilene Arruda Aragão. Olha aí, Maria Dorilene Arruda Aragão, que fica na rua Avenida Mons. Aluísio Pinto, na cidade de Sobral. Gente, escola de tempo integral, Maria Dorilene, fundada em 14 de fevereiro de 2014, que fica ali na Avenida Mons. Aluísio Pinto. É importante, atualmente, conta com 520 alunos matriculados com idade entre 11 e 14 anos. É uma escola ultramoderna de ensino e usufrui uma estrutura física impecável. Parabéns à diretoria, parabéns à escola medalhista olímpica, né? Parabéns a todos que participam, organizadores, diretores, coordenadores pedagógicos, que os alunos, o esforço dos alunos, o esforço de cada pai, né, que acorda o seu filho, a sua filha, para que no dia de hoje, todo mundo esteja aqui bonitinho, prontinho, e homenageie a Semana da Pátria, a nossa independência. Então, todos os profissionais formados e capacitados para o atendimento do tempo integral, contamos também com 40 professores, 23 funcionários na administração. E aí, rapaz, estou achando tão calmo o pessoal, ninguém aplaude. Todo mundo saiu já com cafezinho, com cuscuz, que foi uma beleza. Eu acordei cinco, já fiz meu cuscuz com café, ó, estou aqui novinho, folha. Muito bem. Então, vamos aplaudir a escola. É importante que a gente incentive esses jovens, né, incentive os professores, os diretores. Afinal de contas, eles são de suma importância e comemoram essa data da independência do Brasil com muito orgulho, né. Uma independência que atinge a todos nós, principalmente quem está estudando agora. Esse é o início da sua independência. Independência não é só a política, não é só a economia. Somos nós com os nossos conhecimentos, com os nossos alicerces, com as nossas bases educacionais. Isso é que é independência, quando a gente sabe se dividir, né, e sabe somar também. Isso é importante para a vida, mostra que a independência também começa a partir dos nossos conhecimentos. Ué, ainda está ali engarrafado? É, são 43 escolas. Já passaram mais de 20, né. 9 meia termina, gente, que está no sol ali. Na época, me arranjaram uma sombra para mim legal aqui hoje, lá de lado. E o pessoal diz que é, é, como é, o sol é bom de manhã, como é, né. Vitamina D, peguem corda, peguem lá de vitamina D. Muito bem, passando ainda, a escola Maria Dorilene Arruda Aragão. Ela grande, escola respeitada, né. Muito bem, parabéns a todos vocês que fazem essa escola. Está ouvindo agora a escola Maria Dias Ibiapina. Maria Dias Ibiapina, diretora Maria Sandra. Essa escola é importante, é uma instituição que pertence à rede pública municipal de ensino de Sobral. Escola Maria Dias Ibiapina. Vamos continuar. Já está chegando por aí, muito bem. Vamos lá, gente. Todo mundo calma. Eu parei aqui e todo mundo fica calado. Vamos aplaudir, gente. Né, merece. É um esforço conjunto. Secretaria da Educação, autoridades que fizeram a organização desse evento, né, todos vocês que estão aqui com esse sacrifício de acordar 5 da manhã e 6 e meia já está ali no arco, né, se perfilando para poder comemorar a independência do Brasil. Escola Maria Dias Ibiapina. E a banda de música pode ficar tocando. Maestro José Pedro. É, pode ficar tocando ali também, animando, né. Muito bem. Diretora Maria Sandra, diretora da escola Maria Dias Ibiapina. É importante que as pessoas tomem conhecimento, né, da diretoria. Já tem outra já? É muito rapidinho, rapaz. Muito bem. Chegando aí, a escola Maria do Carmo Andrade. Diretora Antônia Raquel. Diretora Antônia Raquel, inaugurada no dia 1º de maio de 1970. Antiga essa escola, né, da idade do Rui Silva. Muito bem. Eles já olharam, não pode. Com esses cabelos brancos, não pode, né. Muito bem. Uma escola importante de ensino, que fica localizada no bairro Pedrinhas, na Rua Maria do Carmo Andrade. Muito bem. Escola que conta com diretoria de ensino fundamental. Escola que tem a diretora Antônia Raquel, que é importante, e aí merece os aplausos de todos nós. Também chegando a escola Raul Monte. Escola Raul Monte. Diretora Tatiana Souza Moraes. A diretoria aplaudiu demais a diretora. Ela mandou embora, vamos aplaudir a diretora Tatiana Souza Moraes. E todo o seu corpo diretivo. A escola Raul Monte de ensino fundamental 2, fica localizada na Rua Maceió, no bairro alto da Brasília. E a sua fundação foi no dia 24 de fevereiro de 1972. Diretora Tatiana Souza Moraes. Secretária Charliane Cândido do Nascimento. Orientadora Educacional Francisca Graziele Costa Calisto. Coordenadores Ana Sara Alves de Souza, Andréia Gomes Santana, Davidson da Silva Lima, Gleiciane Carneiro Ponte Aragão. Aplausos para a escola Raul Monte chegando, passando, desfilando, mostrando a importância que é a Semana da Pátria. Para dar uns aplausos, gritos aplausos para esses jovens, para os organizadores, para todas essas pessoas que estão nesse momento participando, fazendo o desfile, homenageando e tomando conhecimento o que é a Semana da Pátria, o que é a Independência, a importância que tem cada um de vocês iniciando, como eu disse aqui. Bom, Escola Maria José Santos Ferreira Gomes. Olha aí a torcida, isso aí foi. Muito bem, diretora. Micaele de Souza Silva. Também já chegando a escola Osmai de Saponte. Daquilo que termina hoje, recomeça o outro aqui. Escola Francisco Cleber Rodrigues. Não, amanhã se bebe. Escola de Ensino Fundamental Final. Osmai de Saponte, que fica na rua Tentor, lemos em Sobral. Escola de Administração do Prefeito de Gomes, construída. Uma escola especialista em ensino fundamental. A missão é implementar uma educação de qualidade, possibilitando o desenvolvimento do protagonismo dos educandos. Escola Osmai de Saponte. Vamos aplaudir. Merece. Vamos incentivar esses jovens, a banda da escola. Antigamente todas as escolas tinham uma banda. E acho que tem, continua tendo. Muito bem, parabéns. Chegando a escola. Está chegando também uma outra escola. Pelo visto aqui, o negócio é rápido. Chegando agora, parabéns. Essa escola que acaba de fazer seu desfile. Chegando agora, a escola professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque, diretora Viviane Andrade da Silva. Olha aí, gente. Vamos dar pra ouvir também a escola Gerardo, professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque, diretora Viviane Andrade da Silva. que fica ali na escola, que fica ali na Johnny Sanfordi, ao lado do Pinheiro. A escola professor é uma visão educacional da diretoria, da secretaria. Olha aí, rapaz. Muito bem, parabéns a toda a diretoria, na pessoa da Viviane Andrade da Silva. Parabéns, escola Gerardo Rodrigues de Albuquerque, pelo trabalho, pela educação. Muito bem, parabéns a todos vocês. Já tem outra escola, hoje está bem rapidinho. Nove e meia, todo mundo está em casa já, preparando o almoço, né? Que é importante. Chegando agora, a escola Padre Osvaldo Chaves. Escola Padre Osvaldo Chaves, diretora Lira Augusta. Lira Augusta. Chegando também a outra escola, a escola que é importante. Escola Padre Osvaldo Chaves, que foi um grande mestre da educação sobralense. Parabéns a Lira Augusta, que dirige essa escola. Ela que tem esses conhecimentos, que tem essa condição, que dá acesso. Um dia sem aprender é como um dia sem sol. Dizia o saudoso professor Padre Osvaldo Chaves. Osvaldo era lá de igreja. Muito bem. Mas fez todo o seu aparelho vocacional na cidade de Sobral. Mostrou todos os seus conhecimentos. E passou todos os seus conhecimentos para a população sobralense. E passou pelas mãos, pelas mentes sábias e sãs do Padre Osvaldo Chaves. Muito bem. Continua ainda. A escola, ela já é outra. Bom, agora a escola professor Edgar Linhares Lima, que também foi outro mestre da educação. Aliás, foi um dos principais aqui. Muito bem. Professor Edgar Linhares Lima. Ensino Fundamental. Diretora Patrícia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha. Escola fundada no dia 21 de janeiro de 2009. Fica ali no Residencial Nova Caixara. A escola Edgar Linhares. Oferta o Ensino Fundamental 2 e Educação dos Jovens e Adultos. Olha aí, gente. A homenagem dos alunos. O respeito que cada aluno, que cada diretor, que cada escola tem para com a Secretaria de Educação. Eu agradeço o Tenente Cornel Jean Carlos. A escola Jarbas Passarinho representa todo o seu grupo aqui. Já está no palco também prestigiando e homenageando a pátria brasileira. Muito bem. Qual é a próxima agora? Escola Paulo Aragão, diretor Ariela Conceição. Olha o entusiasmo. E a banda de música precisa dar o seu toque ali, a banda de música. Tiago Férez, maestro. É pedido aqui da diretoria executiva. Faz o é. Essa aqui é a Céda, a Cézé que merece. Muito bem. Escola Paulo Aragão. Passando. Olha o entusiasmo, rapaz. Dessa escola, diretor Ariela Conceição, rapaz. Entusiasmo total. Café da Manhã foi bom aí, viu? Foi bom, olha aí, viu? Muito bem. Também agora, parabéns a todos vocês. Agora chegando o Clube dos Desbravadores da Igreja Tevetista do Sétimo Dia. Também merece aplausos. Responsável Expedito Filho. Expedito, eu era menino, Expedito já trabalhava com esse grupo. Amor. Amor. Passou aí o Clube dos Desbravadores, que foi uma instituição social recreativa patrocinada da Igreja Tevetista. Pessoal da Sexta Crede, coordenador professor Daniel Psaque, coordenadoria regional do ensino do desenvolvimento da educação Crede 6, Sobral, que foi fundada no ano de 1977, com nome de 10ª Delegacia Regional da Educação. Atualmente, conta com 20 municípios, 51 escolas, sendo 30 escolas de tempo integral, 11 escolas profissionalizantes, 7 escolas regulares, 1 escola de campo e, ou seja, então vamos aí, parabéns ao pessoal da Crede 6. Muito bem, também participando e homenageando e prestigiando a Semana da Pátria, o chefe do gabinete do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, David Duarte. Então, chegando também o nosso chefe do gabinete, David Duarte. Senhoras e senhores, o que está passando agora? Ainda a escola, ainda a escola, que está passando, e aí os nossos agradecimentos pelo trabalho que cada um faz, que cada um presta à comunidade sobralense, quando homenageia a nossa independência no Brasil. Já citei, muito bem. Qual é? Continua? Não, continua. Muito bem, parabéns a todas as escolas que desfilam nesse momento, todos os alunos, todos os professores, cada um faz um esforço. Cada um fez tudo para que, nesse dia, dia de hoje, pudesse homenagear a nossa pátria. É importante a homenagem. No final de contas, talvez seja o movimento mais importante de uma nação. É a sua independência. E isso começou em 1822, quando Dom Pedro resolveu dar aquele grito lá no Riacho Ipiranga e o Brasil rompendo oficialmente com a nação portuguesa. Bom, a escola chegando agora, outra escola, escola estadual de educação profissional Dom Valfrido Teixeira Vieira, que foi um grande bispo em Sobral. Dom Valfrido. A diretora Ângela Ana Ângela Araújo. Ana Araújo. Diretora Ana Ângela Araújo. Vamos aplaudir, gente, essa escola estadual de educação Dom Valfrido Teixeira Vieira. Uma escola importante desenvolve, desde o dia 4 de agosto de 2008, o ensino médio integrado à educação profissional, atendendo hoje a 457 alunos, divididos em duas turmas. Doze turmas, aliás. Sendo três turmas cursando o ensino técnico de enfermagem, turmas cursando técnico em saúde bucal, e turmas cursando técnico em informática. Tem também curso de técnico em redes de computadores. E turma cursando também técnico em sistema de energia renovável. Olha que coisa boa, gente. Que escola, que representação, né, dessa escola. Mostrando a importância, né, que essa escola Dom Valfrido, que foi a primeira escola de ensino fundamental técnica a se estabelecer fora a Dom Aluísio Pinto. Foi Dom Valfrido Teixeira Vieira, que foi bispo de Sobral. Então, parabéns. Continua. A escola Dom Valfrido. São dezenas e dezenas de alunos que fazem parte dessa grande escola. Essa escola tem 15 anos de fundação. Olha que maravilha. Um aplauso. Vamos aplaudir a escola Dom Valfrido Teixeira Vieira. Muito bem. É importante que as pessoas tomem conhecimento, né. É importante as pessoas participarem, né. Falar das suas... dos seus trabalhos. Falar da importância que cada uma tem no cenário educacional de uma cidade. Isso é independência também. Bom, então parabéns à escola, né, Dom Valfrido Teixeira Vieira. Já tá chegando uma outra escola. Então tá aí, continua. Essa aqui ainda é Dom Valfrido. Concluindo aqui o seu destino de fronte ao palco, onde temos autoridades, onde temos aqui o chefe do gabinete, David Duarte. Temos o coronel Moraes, que é o comandante do Corpo de Bombeiros. Temos a comandante da Guarda Civil, Simone Machado. Temos o coronel Jean Carlos, né. E outras autoridades, como a secretária, a Manuela Leite. Chegando agora a escola Sinha Saboia, diretora Lucifânia Alves. Lucifânia Alves é a diretora da escola Sinha Saboia, de ensino localizado na rua Hélio Arruda, em Sobral. No referido ano de 1964, essa escola inicia-se as suas atividades. É importante que as pessoas tomem conhecimento. Tem sua origem na doação pela ilustre senhora Maria da Solidade Pessoa Saboia de Albuquerque. Vamos aplaudir a escola Sinha Saboia, uma grande escola. representa também um grande bairro. Já outra escola agora, Dom José Tupinabá da Frota. Escola estadual, escola tradicional. Escola tradicional de Sobral, onde quase todos os professores, alunos, né, antigos, claro, passaram por essa escola. É respeitada, né, essa escola, colégio estadual Dom José Tupinabá da Frota. Eu fui um dos primeiros alunos dessa escola, faz muito tempo quanto fez, né. Faz tempo. Doutor, não olhe pra cá, não. Eu fui um dos primeiros. Paz é Inácio de Mendes Parente, era o diretor dessa escola. Depois, professora Jacinda Pimentel Gomes. Enfim, pois é, é uma história. Diretor dessa escola, Fernando Júnior de Araújo. Fernando Júnior de Araújo, diretor da escola José Tupinabá da Frota. É, três escolas estadual. Aí, o seu representante da educação de Sobral. Muito bem, continua aqui, é. E agora? Tem outro? Continua destinando a escola estadual Dom José Tupinabá da Frota. E agora, o José foi o primeiro bispo de Sobral, né. Bem por toda a cidade. Então, é importante, as pessoas tomarem coincidência, é importante que essa escola desfile. É importante que seus organizadores, sua direção, né, na pessoa do Fernando Júnior de Araújo. Que hoje é o diretor da escola estadual Dom José Tupinabá da Frota. Continue esse respeito, continue essa unidade. Continue fazendo essas homenagens e mostro também. Além da importância de homenagear a Semana da Pátria, também todo mundo aprende. Todo mundo aprende, porque quando vem pra cá, já vem sabendo o porquê da importância da Semana da Pátria, da independência do Brasil, como que aconteceu. Eu já falei desde o início que eu falo do movimento Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, né. Enfim, e é importante que as escolas, através das suas diretorias, através do secretário da Educação, que tá aqui, o professor Hebert Lima, incentive essa garotada, essa jovialidade, a participar e homenagear a nossa independência. Parabéns, Escola Estadual Dom José Tupinabá da Frota. Então, senhoras e senhores, agora chegando à escola, em tempo integral, o prefeito José Oclides Pereira Gomes, conhecido como Escola Cirão, outra escola importante. A diretora Narcélia Pereira de Oliveira. O Euclides foi um dos grandes prefeitos de Sobral Torre, né. E aí, na época, o seu filho era governador e fez o Cirão, né. Fez o Caífe e muitas outras obras, se a gente for citar aqui, essa família, a partir dos seus filhos, a partir dos prefeitos Euclides, que tivemos na cidade de Sobral. Núcleo gestor da escola, que foi a escola fundada exatamente, pelo Cirio que eu já falei, núcleo gestor, o primeiro diretor da escola, três coordenadores, secretário escolar, total 448 alunos, modalidade de ensino médio regular. tem 448 alunos, 12 turmas, total de funcionários. Oi, 52 funcionários da escola. Caíque! Parabéns, professores. Parabéns, diretores. Tem ali uma... engarrafou de novo ali? Outro? Não. Lá na frente. Na frente sempre tem um engarrafamento ali. Mas vai dar certo, né? É um desfile bom, importante. São 44 escolas, né? São mais de 4 mil alunos desfilando, professores, diretores, coordenadores. E aí acontece, né? É importante, portanto, que todos saibam e participem. Afinal de contas, nós estamos homenageando o nosso país, que foi independente, nessa data, 7 de setembro de 1892, né? Quando houve o grito do Ipiranga, na mais esquerda do, né? Lá do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. São Pedro, até então. Bom, está passando agora a escola Lízia Pimentel Gomes Sampaio Salles, diretor William Alves Conceca. Professora Lízia Pimentel Gomes Sampaio Salles, situada no município de Sobral, inaugurada no dia 21 de maio de 2012. Integra a rede de ensino dos professores do Estado do Ceará, ofertando os seguintes cursos. Técnicos, integrado, ensino médio, administração, fabricação mecânica, logística e manutenção automotiva. Parabéns, escolas, escola de ensino fundamental, Lízia Pimentel Gomes Sampaio Salles. Parabéns. Muito bem. É uma escola importante. Continua passando ali. Uma escola que tem importantes cursos, valoriza a qualidade, a ética, a cidadania, a eficiência, a equidade, a solidariedade, uma escola que tem profissionalismo, que tem atitude prótiva. Parabéns, escola de ensino fundamental, Lízia Pimentel Gomes Sampaio Salles. Continua passando. Já chegando outra ali. Escola de ensino. É importante, gente. Professores, diretores, muito obrigado pela organização, pelo trabalho, pela homenagem que vocês estão fazendo, prestando a nossa nação. Já disse aqui, a principal data mais importante de uma nação é a sua independência. Por isso, merece ser comemorada constantemente. Muito bem. Chegando agora a escola Monsenhor José Aluísio V. Foi outro grande educador sobralense, diretor Francisco Antônio Freire. Diretor Francisco Antônio Freire, escola de educação profissional Monsenhor José Aluísio Pinto, que foi inaugurada no dia 27 de setembro de 2016. Muito bem. Então, é uma escola que chega no bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes. É o aleitardo do Parque Santo Antônio. Escola de ensino. Monsenhor José Aluísio Pinto, atende 537 alunos em campos 4, cursos técnicos, administração, computação e muitos outros cursos importantes que essa escola tem essa missão. É garantir a qualificação acadêmica, profissional e social. Escola Monsenhor José Aluísio Pinto, a inserção dos educandos no mercado de trabalho e no ensino superior. Diretor Francisco Antônio Freire de Sales, coordenadores Flávio Loyola Prota, Thiago Braga Telles da Rocha e Valéria Souza Melo. Muito bem. Olha aí a torcida. É importante, olha aí a homenagem que essa escola Monsenhor José Aluísio Pinto presta a nossa independência. Monsenhor José Aluísio Pinto foi um dos principais e importantes educadores da cidade de Sobral e foi o principal fundador da primeira escola técnica da região norte do estado do Ceará. Escola Monsenhor José Aluísio Pinto. Então parabéns aos organizadores. Muito bem, agora o pessoal da CESEP, depois vai ter os desfiles militares ainda, né? Tá terminando, gente, né? Voltando, tá quase, né? Já, já. Muito bem, agora o pessoal da CESEP. Olha aí. Você não imagina a importância que tem esse grupo que tá passando. Que nós, todos nós, dependemos dele. Todo sobralense depende desse grupo que tá passando agora. É um grupo que trabalhou durante a pandemia, quando ninguém, tava todo mundo em casa. Esse grupo tava na rua, tava limpando, tava ajudando. E aí o Carlos do Calício, que hoje é o secretário da pasta, também homenageia e está presente ao evento. É importante, gente, a gente ter essas pessoas no dia a dia da nossa vida. Muito bem. Então é uma secretaria de conservação de serviços públicos e, através da sua coordenação de limpeza pública, realiza grandes ações em nossa cidade. Então, senhoras e senhores, lembrando também, ainda não chegou. Então, e o próximo? Traz o próximo, né? Não é, Juliana? Mas não chegou ainda. Aí, peço o outro. Muito bem. Estamos ali aguardando o próximo desfile. Segundo a informação, não chegou ainda ali. Quem tá lá embaixo? Tilt, pelo tilt. Lúster 4, ex-presidente do Guarani, muito obrigado pela presença. Grande Lúster 4. Pronto, e agora aí? Vocês vão dar uma dica, eu vou só falando aqui. Muito bem. Celebrando, senhoras e senhores, né? Que todos nós temos grande importância na execução, né? Dessas homenagens que o Brasil merece. No final de contas, todos os percalços, todos os problemas políticos, econômicos e sociais, mesmo assim, ainda é uma nação respeitada, é uma nação que merece, que comemoramos a sua independência. E foi à toa que D. Pedro, em 1892, ele rompeu oficialmente os laços com Portugal e resolveu colocar toda a sua força em prol da independência do país. Então, senhoras e senhores, merecem. O Brasil tem duas datas importantes na área da segurança, da independência, a proclamação da república e a primeira é exatamente essa data, 7 de setembro. E eu disse aqui já no início, a independência é a educação. Essas 40 escolas acabaram de passar. Esse é o início da independência de cada um. Lá ainda tem, lá adianta, o país ser uma nação independente. Porque todos os seus problemas, se seus filhos não estudarem, se seus filhos não procurarem a sua independência. Então, já já, nós vamos ter aqui... Agora eu já acabo. Muito bem. Agora eu já acabo. Agora, você lembra no final, não é isso aí? Agora, então mais uma vez, mais uma vez, eu estava falando sobre a independência. Aí uma conversa, outra conversa. Aí atrapalha aqui o desenrolar dos nossos relatos, das nossas narrações. Muito bem. Vamos agradecer a todo mundo que está participando do evento. Eu já falei aqui que cada escola participou. Falei da organização que cada um fez. Então, esse trabalho vem sendo feito desde o início. Então, eu vou repetir. Cezé que guarda foram os principais organizadores desse evento. De novo, não, né? Se for para repetir, eu repito 500 vezes, se possível. Porque faz tempo que eu venho falando sobre a importância, né? Paulo Adriano, sobre a organização pelo trabalho. E é importante, gente, essa comemoração, né? Como eu estava dizendo aqui, da independência dos jovens. Quando ele estuda, quando ele termina um curso superior. Isso é independência. Não é independência, é só a emancipação política de uma cidade e de um país. Mas é a nossa cultura. Esse é o aliciense fundamental. É a base de qualquer ser humano. Isso aqui agora é o colégio da polícia militar. Jarbas Passarinho, que desfila pela primeira vez. Desfila pela primeira vez. A escola da polícia militar. Jarbas Passarinho. Vamos aplaudir, gente. É importante, porque você até tem o óculos aqui, porque, como é a primeira vez, o banco está na leitura aqui do texto, né, Juliana? Para me dar o que te deu. Muito bem. Escola Ministro Jarbas Passarinho. Localizada na Avenida Antônio de Sanford, de 1765, no bairro do Jupo. Ela foi criada ou se criada através do decreto 33.427, em 2020. Bem novo, né? Três anos apenas. Muito bem. envolvendo aos alvos altos índices de evasão escolar, disciplina e a violência. E aí, a escola, a polícia militar resolveu criar esses núcleos e resolveu também se envolver todo esse trabalho que é a educação através, atualmente, meus amigos. Atualmente, a escola é comandada pelo Tenente-Coronel Jean Carlos Barroso Gomes. E conta com uma equipe pedagógica composta por 41 integrantes professores ligados à Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Fis e servidores distribuídos nas áreas administrativa, vigilência armada e serviços gerais da escola. Criado há quatro anos, a quarta companhia, o grupamento da polícia militar, apoia-se em valores como hierarquia, disciplina, visando sempre ofertar uma educação de excelência garantindo ao aluno uma visão orgânica de conhecimento, destacando suas múltiplas ações. Essa escola, senhoras e senhores, é com a educação, é a condução da faixa. E aí, vou ter que olhar, já vai a condução da faixa, a educação do colégio, aluna, a centra, aluna, truna do arte, que é aluna da escola. O plane em homenagem é o aluno Pablo Aniel, conduzida pelos alunos Gotardo e aluno Fian. Comandante da parada, aluno Coronel Davi Rocha, aluno Coronel Davi Rocha, que é o comandante da parada, o corneteiro, olha o corneteiro ali, corneteiro, aluno Tenente Coronel Solon, Tenente Coronel Solon, é o corneteiro. O sob o comandante da parada, aluna Coronel, é a Coronel Frota, Coronel Frota, comandante do colégio, aluno Major Guilherme, banda de música, revida pelo soldado Filderim, estado maior, aluna Tenente Coronel, é quem esquece, aluna Major Evelyn, eita, aluno Major Ana Frota, o Pia, guarda-bandeira, chamada, comandada pela aluna Tenente Coronel Isabelle, muito bem, olha o importante, gente, primeira companhia, é, estandarte da primeira companhia, aluna Yasbi Santos, pelotão do terceiro ensino médio, comandante, aluno Coronel Raik Mendes, pelotão feminino do terceiro e segundo anos do ensino médio, comandante aluna Lúcia Ellen, pelotão masculino, do terceiro e segundo anos do ensino médio, comandante aluno Coronel, é, Charles, Charles, tem mais aí? Muito bem, aqui são os pilotões, né, da escola militar, Jarbas Passarinho, que pela primeira vez desfila e homenageia a Semana da Pátria aqui em Sobral, primeiro ano do ensino médio, comandante, aluna Tenente Coronel Valesca Prado, é, aqui é a, bandeiras, bandeiras históricas, muito bem, comandada pelo aluno Gerlo, segunda companhia, estandarte da segunda companhia, aluna Dandara, nono ano do ensino fundamental, comandante, aluno Tenente Coronel Mesquita, oitavo ano do ensino fundamental, comandante, aluna Tenente Coronel Raikas Farias, grupos formados, muito bem, olha aí, estandarte da quarta companhia, aluna Luísa Nascimento, o pilotão especial, aluno Tenente Coronel Luídi Coelho, pilotão ambiental, comandante, aluna Tenente Coronel Bárbara Matoso, praticamente já fechando o desfile aí, temos aí o pilotão cerimonial, grupo de bandeiras, todas as bandeiras dos estados da federação, por ordem de antiguidade, comandada pelo aluno Rocha Júnior, vamos aplaudir gente, vamos aplaudir, merece, desfile bonito, né, desfile que enaltece e homenageia, seguramente a nossa pátria brasileira. Pela primeira vez, esse colégio muito bonito, muito organizado, né, um grupo bem treinado, que faz homenageia o país. Continua destilando, na escola, na polícia militar, já no Vas Passarinho, escola moderna, pela respeitada, nesse alunado disciplinado, cada um com as suas funções, cada um desenvolvendo o seu trabalho, e aí merecendo todos os aplausos dessa população que está aqui nesse momento. Aplausos pela primeira vez, desfilando o colégio militar Jarbas Passarinho, na cidade de Sobral, enaltecendo a Semana da Pátria. Senhoras e senhores, na Avenida de Agora, a Guarda Municipal de Sobral. E aí, nós temos aqui a presença da secretária da Guarda Civil, Trabalhada Leite, a turma de Simônio Machado Oliveira, todos eles ao lado aqui, do chefe do gabinete do prefeito Júlio Gomes, David Duarte, o coronel Moraes, o presidente coronel Júlio Carlos, e de outras autoridades. O coronel de Simônio Machado, a Guarda Civil Municipal de Sobral, em 5 de julho de 1997, formou sua primeira turma composta à época por três inspetores e 45 guardas municipais. Ao longo de sua trajetória de existência, foram realizados nove concursos públicos para o cargo de guarda municipal, contando hoje com 278 agentes. A instituição já passou também por reformas administrativas. E aí, eu não vou ler todo o currículo, porque eu vou destacar aqui o Pelotão das Mulheres. Vamos aplaudir o novo Pelotão das Mulheres. Tem aqui, comandada pela Genete. Ah, está aqui. Genete, a Genete é a mais nova aí do grupo, né? Muito bem. Pelotão Feminino de Mulheres, na instituição, na verdade. Comandada pela subtenente, subinscretora Genete. Pelotão Patrimonial, comandada pelo inspetor Roberto. Coloquei não, né, Roberto? Muito bem, ele não pode rir, não. É o Pelotão Patrimonial. Pelotão da equipe Romu. Romu. Muito bem. Comandada pelo inspetor Paulo. Valeu, Romu. É o... pode? Deixa ele passar por aqui, né? Vamos lá aí. Comandada pelo inspetor Paulo. Cadê o Paulo? É a frente. Olha aí. O inspetor Paulo aí, lá dele. É o Pelotão da equipe Romu. O grande trabalho que esse grupo faz, presta à sociedade sobralense do dia a dia. Também passando aqui, o Pelotão do Trânsito, comandado pelo subinscretor Elcimar Sobral. É o Elcimar. É o primeiro município do estado a municipalizar o trânsito. Então tá aí o secretário, é o Caio Dutra. E o gerente é o Júlio F. Guedes. A dele é um diretor, né? Muito bem. Chegando agora, passou aí já todo o Pelotão da Guarda Civil de Sobral. Tá vendo ali agora o pessoal do Corpo de Bombeiros e o seu comandante Coronel Moraes. Tá por aqui, chegou cedo. Acordou cedo. Né? E aí... Estamos aguardando aí só. Vamos aplaudir o nosso grande grupo, o Corpo de Bombeiros. Hoje, sendo observado pelo Tenente Coronel Moraes. Tenente Tatiane, responsável pelo desfile. Tenente Tatiane. O Corpo de Bombeiros foi criado no dia 4 de abril de 1973, sendo uma época efetiva de 12 homens, comandado pelo sargento B. Costa, em uma viatura apenas, uma autobamba-tanque, funcionando nas dependências do 3º Batalhão da Polícia Militar do Ceará. Atualmente, a unidade do Corpo de Bombeiros do Sobral está vinculada ao 3º Batalhão de Bombeiros e operacionalmente inserida na área integrada da segurança, abrangendo 29 municípios. Já passou o Corpo de Bombeiros, já está passando agora a coleta seletiva. Viu? Olha aí, pessoal da coleta seletiva. Olha aí, gente. Vamos aplaudir. Todo mundo bem empardado, bonitinho. Os automóveis. E aí é o desfile motorizado que vocês já começam a observar. A coleta seletiva. E aí poucos municípios do Brasil têm esses equipamentos, têm esse cuidado com a polícia. Muito bem. Chegando aqui, a Secretaria de Serviços Públicos, já passou, né? Está passando ali. O secretário Cardo Calixto, a Ciriliane é responsável, agora ciclistas da guarda, tem quantos aí? Dez. Muito bem. Também esse povo trabalha muito, gente. Nas praças, nos parques, é portão do ciclo patrulhamento comandado pelo sub-inspetor Gonçalves. O novo agrupamento conta com a novidade de utilizar dez bicicletas elétricas. Agora vem também, vem também ali o pilotão de motos, né? Também da guarda, sobre o de Sobral. O que se custa em Sobral, no primeiro município, a municipalizar o trânsito. Dez bicicletas, nove motocicletas, no trânsito, uma da dorposa civil, seis viaturas, duas do Romulo, e quatro base nove. Todas elas fazendo parte do sistema de aparelho de segurança da guarda civil municipal de Sobral. São as viaturas da guarda civil de Sobral. E também continuam as viaturas da guarda que prestam serviço diariamente, constantemente, em prol da sociedade sobralense. lembrando que esse grupo que passa, que a toda a guarda e outros segmentos que fazem parte da prefeitura de Sobral trabalharam durante a pandemia. Por isso que os desfiles, há três anos já acontecia, que esse povo estava trabalhando diariamente em defesa de uma população. Então, parabéns a guarda civil, a base comunitária, que tinha um veículo da base comunitária, são três bases comunitárias da guarda civil de Sobral, todas bem localizadas, todas mostrando que a sua importância nos locais onde são estabelecidas. Aqui, veículos. Agora, também o desfile, da Delegacia da Mulher. Vamos aplaudir, mulheres! Delegacia da Mulher em defesa da mulher sobralesa da mulher searesta, mulher brasileira. Delegacia especializada em defesa da mulher de Sobral. Já está passando agora a polícia penal. Diretora Elisêncio Maria. Da minha glória, a polícia penal do Cine, o responsável e o agente de Serra. Muito obrigado, pessoal da polícia penal de Sobral. muito obrigado, responsável pelo desfile, que é o agente de Serra. Muito obrigado a todos vocês que desde 2019 o sistema penitenciário do Ceará vem passando por mudanças significativas como humanização e a transformação profissional. Veículos agora do corpo de bombeiros. uma ABT-45 ultramoderno, é isso aqui? Última geração, né? Um de salvamento, um de resgate e uma AS-70. Uma AS-70. Muito bem. Quatro. Olha aí, mil e nove horas e já encerrando o desenho, né? Hoje, para vocês verem a organização, a rapidez como foi desenvolvido, por isso a organização, por isso que ele parabeniza todo o corpo diretivo das secretarias da educação, da saúde, do gabinete da Prefeitura de Sobral, do pessoal da SESEP e principalmente da Guarda Estudio de Sobral, da pessoa da Emanuele, que fez todo esse esforço para que o desfile acontecesse e todos nós pudéssemos aqui homenagear essa independência. Como eu disse aqui no início, a independência é nós, somos nós. É a educação. Quando a gente estuda, somos independentes. Parabéns a todos vocês que estão presentes. Muito obrigado às autoridades que vieram prestigiar o desfile e homenagem à pátria. Muito obrigado, povo. Muito obrigado, Sobral. Muito obrigado, imprensa sobralense que está aqui também prestigiando essa homenagem que todo o povo sobralense presta à nossa pátria. Muito obrigado. Têm todos um bom dia. Mas, se agora desfile civil com a polícia militar com a polícia rodoviária federal. Aniversário, rapaz, olha aí, 25 anos de idade, né? É. É.